Na Band FM, quem ama não esquece. Tem gente que nasce mesmo pra fazer papel de trouxa, né? Olha, depois de tudo o que eu vivi, depois de tudo o que eu passei, eu posso afirmar que eu sou uma dessas pessoas. É verdade. E eu vim aqui me expor no Quem Ama Não Esquece da Band FM, sabendo que muita gente vai até tirar sarro da minha cara. Mas o que eu quero mesmo é que a minha história sirva de alerta, sabe? Porque quando a gente tá apaixonado, principalmente quando a gente tá desesperado, é que a gente fica cego e acaba fazendo coisas totalmente sem sentido. Eu conheci a Le há alguns meses e nós nos apaixonamos de cara. Quer dizer, eu acho que eu me apaixonei muito mais por ela do que ela por mim. Essa que é a verdade. E isso, pra ser sincero, me incomodava. Até me magoava um pouco. Júnior, é que nós somos diferentes. Eu não demonstro tanto quanto você, mas isso não quer dizer que eu não te amo. Mas sabe o que é? É que eu não sinto você tão próxima. Eu não sinto que você é tão carinhosa. É porque é meu jeito. É só o meu jeito, mas é claro que eu te amo. Se não, eu não estaria aqui com você. Você promete. Ah, Júnior, para, vai. Pelo amor de Deus, para de ser insegura. É claro que eu te amo. Tira essa bobagem da sua cabeça. Isso vai acabar com a gente. Não era a primeira vez. Eu já tinha sofrido com vários relacionamentos por esse meu jeito inseguro. Para não acabar perdendo a Alessandra também. Eu tentei até que mudar, sabe? Eu tentei ser mais de boa. Ser mais tranquilo. Mas era difícil. Difícil demais. Tirando esse fato de que ela não era muito carinhosa. Ela era uma ótima namorada. E eu logo fiquei amigo dos amigos dela. Eles formavam uma turma bem animada. Que vivia saindo. E eu meio que passei a ter só os amigos dela como meus amigos também. Mas apesar de eu fazer tudo para ser o melhor namorado do mundo. A minha insegurança sempre falou mais alto. E você sabe o que anda lado a lado com a insegurança, né? Sabe que sentimento é esse? Exato. O ciúme. O ciúme. Quanto mais o tempo passava, mais eu me tornava um cara ciumento. E a Alessandra detestava isso. Se ela já ficava irritada com o fato de eu reclamar por ela não ser tão carinhosa. Imagina quando eu comecei a brigar por qualquer coisinha. Brigar por ciúme. Se ela não me atendia no telefone, eu brigava. Se ela chegava em casa mais tarde, eu brigava. Se eu via que ela estava conversando com algum amigo homem, eu brigava. E a Alê? A Alê era aquele tipo de mulher independente, sabe? Que não gosta de ninguém mandando nela, no pé. E o meu jeito realmente estava atrapalhando tudo. Quanto mais eu via que a Alê estava se cansando, parece que pior eu ficava. Era uma coisa puxando outra. Era inevitável. Um ciclo vicioso. Ah não, chega, para. Chega, Júnior, chega. Vai, eu não aguento mais. Chega. Você acha que eu não sei que até no meu celular você mexe? Você acha que eu não sei? Eu não aguento mais esse ciúme seu sem sentido. O que você está falando? Claro que não. Imagina que eu mexo nas suas coisas. Para. Chega de mentira. Eu tentei, sabe? Eu tentei te ajudar, tentei falar com você. Mas não dá mais pra mim. Eu quero terminar. Como você quer terminar? Você não pode terminar. Posso. Alê, eu sei que eu estou sendo um cara difícil, mas é porque eu te amo, sabe? Tudo isso é porque eu te amo. Eu fico morrendo de medo de perder você. E o que você conseguiu com isso? Exatamente. Me perder, Júnior. Então chega. Não tem mais conversa, entendeu? Eu não quero mais. Eu não quero mais e ponto final. Olha, eu não consigo nem descrever aqui o tanto que eu sofri. Em nenhum outro término de namoro eu tinha sofrido tanto, tanto quanto aquele. Eram só poucos meses juntos. Mas eu amava tanto a Alessandra. Algo que eu nunca tinha sentido por ninguém, sabe? Eu nunca tinha amado ninguém desse jeito. E saber que não tinha dado certo, porque eu era inseguro, por causa do meu ciúme. Isso estava acabando comigo. Eu tive a melhor mulher do mundo do meu lado e perdi por minha culpa. Claro que eu fiz de tudo, tudo mesmo para ela voltar. Mandei flores, presentes, fiz surpresas, mensagens, até naqueles carros de som, sabe? Mandei o carro em frente ao trabalho dela. Eu fiz tudo, tudo o que estava ao meu alcance. Mas ela nem sequer se dava o trabalho de responder as minhas mensagens. Eu ia até mandar uma mensagem para ela, prometendo que eu ia procurar ajuda, um psicólogo, ia fazer terapia, sei lá. Qualquer coisa para me ajudar. Mas ela não deu bola. Ela estava decidida. Essa que era a verdade. E eu não conseguia aceitar aquilo. Não entrava na minha cabeça. Estava doendo demais para mim. E aí, depois de me desesperar, eu comecei a entrar num processo de depressão, sabe? Eu estava já chegando no fundo do poço, quando eu resolvi procurar uma amiga da Alê. Uma menina que fazia parte daquela turma que eu também tinha me aproximado. Ela era uma das melhores amigas da Alessandra. E eu implorei para que ela me ajudasse. Eu vi que ela ficou com pena de mim. E ela prometeu que ia conversar com a amiga dela, ia conversar com a Alê, para ver se conseguia alguma coisa, sabe? Mas não adiantou também. Ela me disse que a Alê estava muito decidida. Muito. E que não tinha a volta. Foi aí que essa amiga me disse que tinha uma ideia. Mas que também não seria fácil. Ela conhecia alguém. Alguém que poderia me ajudar, poderia resolver o meu problema. Sabe aquele anúncio que a gente vê espalhado pela cidade? Trago o seu amor de volta? Era mais ou menos isso. De cara, eu falei que não queria, porque eu sabia que isso era coisa para tirar dinheiro dos outros, sabe? Mas ela disse que era para eu confiar. Porque a pessoa era boa mesmo. E só ia me cobrar se tudo desse certo. Pensando bem, por esse lado. De só pagar se Alê realmente voltasse. Me pareceu uma boa. Para ter a minha namorada de volta, eu faria tudo. Tudo. Até me meter em coisas que eu nunca tinha nem acreditado na minha vida. Essa amiga da Alessandra me levou até essa pessoa misteriosa e a gente ficou conversando por um tempo. Eu contei tudo o que estava acontecendo. E até fiquei impressionado como ela adivinhava tudo sobre mim. Tudo. Tudo mesmo. Falou coisas que até eu me surpreendi, sabe? Coisas que só eu sabia. Por isso tudo, eu me senti confiante. Quando eu falei que queria minha namorada de volta a qualquer custo, ela falou que pelo que ela estava vendo ali, não seria tão fácil. Mas que dava para fazer. Olha, eu vou falar para você que eu nem estava pensando direito. Eu só falei que eu queria. Eu queria. E ia fazer o que fosse preciso. Foi aí que ela me disse que isso teria um custo. E um custo alto. Mas ela me garantiu que eu não ia pagar nada se não desse certo. Ou seja, se a minha namorada voltasse para mim, eu teria que pagar 10 mil reais. É isso que você ouviu. 10 mil reais se desse certo. Se não desse, eu não precisaria pagar nada. 10 mil reais que ela ia me cobrar por trazer a Lê de volta para mim. Sabe, na hora a gente não pensa, né? Quanto vale ter o seu amor verdadeiro ao seu lado? Quanto vale ter o seu amor de volta? O problema é que eu não tinha esse dinheiro. Mas eu estava tão apaixonado e desesperado que eu decidi vender a minha moto para conseguir o dinheiro. Nada era mais importante do que ter a Lê de volta. Nada. E eu já tinha feito de tudo. Então, aquela mulher me falou o que eu precisava fazer. E eu fui embora apreensivo. Mas, ao mesmo tempo, cheio de esperança. Ela me falou tanta coisa sobre mim. E, olha... O que eu mais queria na minha vida... O que eu mais queria de tudo... Era a Lê de volta. Eu só pensava nisso. Então, eu fiz tudo o que essa mulher mandou. E fiquei esperando acontecer. No dia seguinte, nada. No segundo dia, nada. No terceiro dia, nada. Até que no quarto dia... Depois de eu ter começado a fazer tudo o que a mulher tinha me mandado... No quarto dia, tudo mudou. Impressionante. De uma forma totalmente inesperada... A Alessandra me procurou. A Lê tomou essa iniciativa. Me mandou uma mensagem. Perguntou se a gente podia conversar. Se a gente poderia se encontrar. Eu juro. Eu não estava nem acreditando. Na hora, eu suava tanto que eu achei que fosse desmaiar. Oi, Júnior. Eu... Eu nem sei... Se eu tenho o direito de te procurar... Depois de te fazer sofrer tanto, mas... É... A verdade é que eu também sofri. Olha, Alê. Pera aí. Antes de mais nada... Você não precisa pedir desculpa. Não precisa se desculpar por nada. Eu queria ser sincera com você, sabe? Na verdade... Eu terminei com você... Pra você entender... Que não dá pra ser assim. Era pra te dar um susto mesmo. Pra você mudar, porque o seu jeito... Tava me prejudicando. Tava prejudicando demais a gente. Mas a verdade é que eu não consigo mais ficar... Nenhum dia longe de você. Eu te amo tanto. Você... Você aceitaria voltar pra mim? Eu fiquei praticamente em choque. De verdade. Até me bilisquei pra ver se... Tudo que tava acontecendo... Era verdade. A Alê tava na minha frente... Chorando e pedindo pra voltar comigo. Olha, a minha primeira reação foi abraçar ela... Tão forte... Que eu acho que eu... Até a sufoquei. Abracei, beijei, beijei muito... E jurei... Que eu ia mudar. Que ia ser diferente. Falei que ia cumprir o que tinha prometido... Ia procurar ajuda pra melhorar aquele meu jeito. Eu garanti... Que eu ia me esforçar... Pra ser o melhor namorado do mundo. A gente falou muita coisa ali um pro outro. Foi um momento bastante emocionante. Lógico que na minha cabeça... Não saia a pessoa que eu tinha procurado... Pra fazer com que a Alê voltasse. Ela só precisou de quatro dias... Pra trazer o meu amor de volta. Quatro dias só. Eu até tava assustado com tudo que tava acontecendo. Mas eu também não podia deixar de cumprir com a minha parte. Com a minha parte no acordo. Porque... Ela ia acabar sabendo... E poderia da mesma forma que me trouxe a Alê... Tirar ela de mim de novo. Meu Deus do céu! Eu não queria isso. Então eu não tive dúvida. Dois dias depois que eu vendi mesmo a minha moto... Eu fui levar os 10 mil reais pra aquela mulher. Eu tava tão feliz de ter minha namorada de volta... Que eu... Eu nem fiquei triste de ter perdido o único bem que eu tinha... Que era a minha moto. Dinheiro a gente corre atrás, né? A gente recupera. Pelo menos era assim que eu tava pensando. E olha... O que eu tenho pra dizer aqui... Eu tava no céu. Eu e a Alê nunca estivemos tão bem. Foi um momento mágico. Eu tinha mudado. Mas ela também tinha. Ela tava muito mais carinhosa. Romântica. Nem parecia aquela Alessandra de antes. Só por isso... Eu também já conseguia ser outro. Olha... Aqueles primeiros dias da nossa volta... Foram os melhores da minha vida. Quase 10 dias de uma verdadeira lua de mel. Eu tava nas nuvens. Mas como dizem que tudo que é muito bom dura pouco... Eu acabei sentindo isso na pele. A nossa volta maravilhosa durou só duas semanas. Praticamente isso. Esse foi o tempo. Um dia tava tudo perfeito. No outro... A Alessandra me disse que queria terminar comigo. De novo. E ela não disse dessa vez com nenhuma dor ou piedade. Ela foi firme. Grossa até. Seca e fria. Me chamou pra uma conversa e disse... Com todas as letras... Eu não quero mais. Eu me enganei. Eu não te amo. Eu não quero continuar com você. Eu me enganei. Tenho direito. Não tenho. Olha, na hora que ela disse eu até ri. Porque parecia piada. Foi coisa de um dia pro outro. A gente tava no maior romance no sábado... E no domingo ela veio com esse... Esse papo. Com essa conversa. Quando eu dei por mim... Quando eu percebi que ela tava falando sério... Eu cheguei até a pensar que ela tava... Bêbada. Drogada. Maluca. Não tava fazendo sentido nenhum. Porque a gente tava bem. Claro que eu perguntei o motivo. Mas ela não quis nem conversar comigo. Eu me enganei. Ela dizia. Eu me enganei. E disse ainda pra eu parar de ser chato e pegajoso. Olha, o choque foi tão grande dessa vez... Que eu não consegui nem sofrer. Alguma coisa tinha acontecido. E eu precisava saber o que era. Aquilo não era normal. A primeira coisa então que eu fiz... Foi procurar aquela mulher que me ajudou. A mulher que... Que me ajudou a conquistar a lei de volta. Mas quando eu cheguei lá... Ela já me tratou de uma maneira diferente. Sabe? Eu comecei a contar o que tinha acontecido. Ela me perguntou se eu tinha feito tudo direito. Se eu não tinha... Se eu não tinha feito nada errado do que ela tinha me mandado. Eu disse que não. Que eu tinha seguido a risca. Então ela me disse que se eu quisesse mesmo... A lei de volta e pra sempre... Eu teria que gastar mais dinheiro. Seria uma quantia ainda maior. Imagina, eu disse pra ela. Eu não ia dar mais nenhum tostão. Eu já tinha... Eu já tinha pago 10 mil. 10 mil reais pra aquela mulher. Foi aí que ela começou até... A me tratar mal, sabe? Quase que me expulsando dali. Ah, eu não me contentei. Não mesmo. Como assim? Como dar mais dinheiro? A gente começou a discutir. A discutir feio. Ela até pediu pra me tirarem dali. Da frente dela. Olha, eu me transformei. Eu virei um bicho na frente daquela mulher. Eu saí de mim. Eu tava tão transtornado com tudo que tava acontecendo... Que eu seria capaz de qualquer coisa, sabe? E aquele jeito que aquela mulher tava me tratando... Tava esquisito. Então eu ameacei chamar a polícia. Eu comecei a perceber que tinha algo errado ali. Aquela charlatã tinha que falar a verdade. Por que que ela tava querendo tirar mais dinheiro de mim? Quando eu falei que ia chamar a polícia... Aí a coisa mudou. Eu ameacei. Peguei o telefone. Eu vou ligar pra polícia agora. Eu vou ligar pra polícia agora. Eles vão chegar até aqui. E vão ver que você é uma mentirosa. Foi só aí que aquela mulher começou a contar. Foi só aí que ela confessou... Tudo. Aquela amiga da Alessandra... Que me levou pra conhecer essa mulher. Tava combinada. Combinada com a minha própria namorada. Com a própria Alessandra. Foi tudo uma farsa das três pra tirar o meu dinheiro. A Alessandra fingiu que queria voltar pra mim. Pra pegar parte dos 10 mil reais. O dinheiro que eu tinha pago. Elas dividiram a grana. Olha isso. Eu não tava acreditando. Eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo comigo. Eu fui o maior otário do mundo. Eu acreditei numa mulher desconhecida. E depois eu confiei que a Alê queria voltar comigo. E elas só queriam o meu dinheiro. Eu fui um idiota. Um trouxa. Eu só não tive mais raiva do que vergonha de ter sido enganado. A mulher que eu amava. A mulher que... Que eu era apaixonado. Além de não querer nada comigo. Ainda pisou em mim. Me fez de bobo. E me roubou. Olha, eu seria capaz de fazer tudo mesmo por ela. Eu fiz de tudo. E ela nunca me amou. Olha, eu fui ingênuo. Tem tanto golpe hoje na praça, né? Tem tanta coisa que acontece que a gente ouve. Que a gente fala... Como é que eu caí? Como é que eu caí? Como é que eu fui ingênuo de acreditar nessas coisas? Mas uma pessoa, quando tá apaixonada, desesperada, vai até as últimas consequências. E foi o que eu fiz. Por amor. A vergonha de ter feito tudo isso é tão grande que eu preferi nem correr atrás da justiça, sabe? Eu sei que ninguém ia me ajudar. Eu sei que ninguém ia trazer o meu dinheiro de volta. Mas mesmo também que trouxesse... Essa sensação que eu tô de ter sido feito de palhaço... Não ia diminuir. Não ia sumir. E nem a Alessandra passaria a me amar. Coisa que ela nunca fez mesmo. Então eu tô contando a minha história como um alerta mesmo. Tem muitos golpes na praça. Vem de todo lado, né? Quando a gente menos espera, é uma ligação no nosso telefone, no nosso celular. Enfim, alguém abordando você na rua. Toma cuidado, viu? Tem muito malandro. Tem muita malandra por aí. E eu não denunciei porque eu prefiro mesmo ficar na minha. O que eu tô querendo agora mesmo é tentar esquecer o que aconteceu. Tudo o que eu mais queria. Esquecer. E quem sabe, um dia... Ter o direito a ser amado de verdade. Ter o direito a um amor verdadeiro. Virar essa página. Era só isso. Só isso que eu queria. O prou O prou O prad É bom O prou Obrigado.